E aí galera, beleza? Meu nome é Henrique, mais conhecido aí na rodagem como Campari Vim trazer esse vídeo aí pra vocês aí, que a gente tá, resolveu criar um canal aí, depois de muito conversar com a galera aí Conversei com meu primo ali, com meu irmão, e eu resolvi criar esse canal e trazer um conteúdo aí legal pra vocês aí Sobre caminhão, pra quem gosta de caminhão, quem quer aprender mais aí sobre o nosso dia a dia Assim, o intuito desse canal é mostrar mais aí pra galera que a gente vai tentar mostrar aqui mais mesmo o dia a dia, a realidade mesmo, sabe? Vai mostrar aí sobre as nossas viagens, o tipo de carga que a gente carrega com o nosso caminhão E como se diz, vai ter muito conteúdo legal aí galera Esse vídeozinho aqui é mais curtinho, é só uma introdução aí mesmo, só pra me apresentar aí Esse aqui é meu caminhão, só pra vocês terem uma ideia Depois eu vou fazer um vídeozinho mais complexo aí, os próximos vídeos aí Apresentando o caminhão mesmo, direitinho, mostrando cada detalhe E também vai ter muito conteúdo legal aí galera Espero que vocês sigam a gente aí Vocês desculpem algum erro de gravação, alguma coisa Tô começando agora, não tenho muito assim Uma, como é que eu falo, afinidade com a câmera né Então é mais ou menos isso aí galera É só um vídeozinho mais curtinho mesmo, pra apresentar aí Pra me apresentar E qualquer coisa estamos aí Aí vocês pegam, seguem nós aí Ativam o sininho Que na hora que sair conteúdo novo aí Vai sair uns conteúdos massa aí E já vai chegando pra vocês E pra vocês irem conhecendo aí Nosso canal, beleza? É isso aí galera Valeu!